Música Na ordem do dia desta quinta-feira foi analisada a proposta do ex-deputado Renato Cozolino que determina que todas as solicitações para a emissão da segunda via das carteiras de identidade e habilitação motivadas por furto, roubo ou extravio passem obrigatoriamente pelo setor de achados e perdidos do órgão emissor dos documentos no caso, o próprio DETRAN Segundo o texto, apenas após a comprovação de que o documento original não se encontra no setor é que a taxa para a emissão do novo documento deve ser cobrada do solicitante O DETRAN também deve disponibilizar na internet mecanismos que permitam a consulta pública dos documentos que se encontram no setor de achados e perdidos O texto aprovado em segunda discussão segue para análise do governador Também retornou ao plenário a proposta que autoriza o governo a negociar a redução dos encargos dos contratos da dívida do Estado com a União A proposta assinada pelo deputado Luiz Paulo também autoriza o Estado a alongar o pagamento de encargos rever a incidência de juros que não tenham sido anuais e a reduzir a taxa de juros para que não seja superior ao crescimento médio do PIB brasileiro nos últimos 25 anos Tendo em vista que o crescimento econômico do Estado é muito menor do que os encargos dos contratos da dívida com a União A medida ainda determina que os recursos economizados com a diminuição do serviço da dívida em função da redução dos juros sejam aplicados preferencialmente em investimentos previstos no plano plurianual de 2024 O texto aprovado segue para análise do governador Então a luta e esse projeto é exatamente para trazer a pauta, esse debate que já está colocado inclusive pelos governos do sul-sudeste porque sem isso pode fazer 18 regimes de recuperação fiscal que a gente vai ficar sempre mal E essa é uma proposta que tem que ter urgência Porque a projeção da LDO nos próximos três anos já está prevendo que as despesas serão maiores que as receitas Uma carteira de identificação para pessoas com doenças raras pode ser criada no Estado do Rio de Janeiro A proposta apresentada pelo deputado licenciado Bruno Dauaire prevê que neste documento contenha, além dos dados pessoais do paciente uma lista de medicamentos que podem ser usados em situações de emergência Além disso, esse documento também trará ao portador uma série de benefícios como acesso a vagas prioritárias, atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados e também, nos casos de portadores em idade escolar o direito à matrícula em escola pública mais próxima de sua residência A proposta recebeu três emendas e retorna para análise das comissões O projeto de resolução que altera o regimento interno para que, ao final de cada legislatura os projetos de lei dos deputados reeleitos não sejam arquivados, passou pelo terceiro dia de discussões e recebeu três emendas A proposta apresentada pelo deputado Carlos Mink será encaminhada para as comissões técnicas antes de retornar em definitivo ao plenário Olha, nós temos tanta coisa importante para legislar sobre educação, meio ambiente, saúde, segurança ficamos horas e horas, dias e dias para desarquivar os projetos Eu, por exemplo, tinha da outra legislatura mais de 200 projetos tramitando São todos arquivados, a gente tem que pedir um por um para desarquivar dar um trabalhão para os funcionários que estão querendo fazer uma estátua para mim os funcionários da casa do trabalho que eu vou livrar eles Vamos tratar de coisa mais séria O deputado Jari Oliveira apresentou um projeto de resolução para criar na Alerje o diploma Dom Valdir Calheiros, homenagem que levará o nome do bispo que exerceu o sacerdócio na cidade do Rio por 16 anos e será entregue para pessoas que atuam em defesa da população em situação de vulnerabilidade social no estado do Rio A proposta aprovada vai à promulgação Esse diploma é para homenagear as pessoas que ao longo da trajetória do Dom Valdir Calheiros estiveram ombro a ombro com ele, fazendo justiça à nossa sociedade Então hoje aqui é um reconhecimento justo, legítimo, em homenagem ao bispo Dom Valdir Calheiros que fez muito pelo Volta Redonda, pelo Sul Fluminense, atuando sempre do lado do mesmo favorecido Um programa de conscientização sobre a segurança nos transportes públicos pode ser criado nas escolas públicas e privadas do estado do Rio A proposta é assinada pelo deputado Carlos Macedo e prevê que as unidades escolares, com a supervisão da Secretaria de Educação e em parceria com as concessionárias de transporte realizem palestras, seminários e a distribuição de materiais didáticos para orientar alunos e seus responsáveis O projeto aprovado vai à sanção ou veto do governador Infelizmente tem sido recorrente tragédias envolvendo crianças e adolescentes sobretudo alunos da rede pública, da rede privada e é importante levar essa conscientização para a comunidade escolar para que uma vez identificados esses alunos a ideia não é inclusive punitiva, a ideia de conscientização chamar a família, reunir a comunidade escolar, reunir a família e conscientizar da importância da vida, dos cuidados necessários para se evitar acidentes e até a próxima!